Selma Suleiman, 15678, deputada estadual, a esperança e o trabalho... ...que teve ao seu lado essa grande mulher que hoje coloca o seu nome à disposição de vocês. Vocês não podem perder a oportunidade. Vocês sabem o que é ter deputado da cidade na Assembleia Legislativa, mas vocês não sabem ainda o que é ter uma deputada da cidade na Assembleia Legislativa. É aquela que vai olhar por cada mãe, por cada criança, por cada jovem, por cada trabalhador. O seu número é muito fácil, 15678, está na hora de nós dobrarmos a representatividade das mulheres na Assembleia Legislativa. Vocês sabem quantas mulheres nós temos lá na Assembleia Legislativa? São 24 cadeiras, só tem duas mulheres. Precisamos dobrar, ter pelo menos quatro, deixando 20 vagas para os homens. Dentro dessas quatro, vamos eleger Selma. E com isso, vamos dizer nas urnas da nossa insatisfação de não ter Fauzi, prefeito Jaquidauana. Vamos colocar Selma lá para dizer que a vontade do povo tem que ser cumprida e tem que prevalecer. E eu encerro a minha fala dizendo aqui, Selma, conte conosco. Eu não tenho dúvida que com os votos de Jaquidauana e Anastácio, você vai chegar lá. Que as mulheres que estão aqui vão levantar sua bandeira. Que os homens que estão aqui vão reconhecer neste casal a importância para esta terra. Selma Suleiman, 15678, deputada estadual. A esperança e o trabalho...